Mano, vamos jogar mais de um jogo, não vamos? Vamos jogar mais jogos, né? Esse é mais grande, esse é o meu celular. Ai, não encanta. Ah, está sonando. Alô? O CQC continua viajando pela Argentina e a Copa América. Hoje estamos em Córdoba, no estádio Mario Alberto Campes. E o CQC tem acesso total, ó. Estamos no campo. É só chutar que é gol. É isso? Não, o jogo não vai ser aqui, não é essa trave. Mas o estádio está ali pertinho, é Brasil e Paraguai. E você vai ver agora. Estamos na coletiva de imprensa, antes do jogo Brasil e Paraguai. Jogadores brasileiros falando. Agora, você sabe o que esses caras gostam de fazer na concentração? Assistir novela. Achei que os caras gostavam de ver um Ultimate Fight, ver umas mulherzinhas apeladas. Os caras gostavam de ver novela, os caras são noveleiros. A gente sabe que o jogo contra a Venezuela foi, e agora vem Paraguai e Equador, que na teoria são adversários mais difíceis. Mas vamos falar de uma coisa importante mesmo. Como é que está a novela, cara? A novela está bombando, está com sacanagem. A gente não perde de um episódio. Se o Brasil não ganhar do Paraguai, vai virar novela mexicana? Acredito que não, acredito que não. Mas a nossa equipe está bastante focada, bastante concentrada. Aí, chegou o ônibus do Paraguai. Se a gente não ganhar da Venezuela, mas a gente vai ganhar do Paraguai. Fica tranquilo, tenho certeza. Vai na minha. Bórios. Suerte, que te vai não precisar. Seleção Brasileira chegando. Busnal acabou de estacionar. Aí vem os jogadores tudo de fone, né, mano? Vamos tentar descobrir o que esses caras estão ouvindo. Monstruo? Está ouvindo o que aí, Monstruo? Paraguai. Melhor não estar ouvindo nada, então. Fato, é os jamaçote? Argentino, não? Argentino, sim. Está aqui para Paraguai ou para Brasil? Para Brasil. Brasil! 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 Ecuador! Ecuador! Como de la frontera com o Brasil? Sim. Para sacarlo. Para sacarlo. Que é oi, os jogadores tem o oi. Tem o mesmo oi. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3 e! 3 e! 3 e! 4, 3 e! 3, 3, 3, 3 e! Line! Olá, Larissa Riquelme! No, Natalia. No, Natalia. Bovern. Natalia Medina. Está melhor que Larissa, não? Gracias. Tiene um telefono. E pode colocar... Ah, está bueníssimo. A ver, meu nariz. Pode por mais? Sí. Sí. O que não é Larissa? Esse é mais grandinho, é um mais, esse é o meu celular, ai, me encanta O último, que é um pouco mais grande a você, sim O último, oh, está sonando Alô, hola, mamá, te amo mamá Nós somos rivales, somos companheiros, nos une a família de CQC Claro, claro, nós estamos todos, o que queremos? Brasil e Argentina na final, no? Olha que Paraguai tem como três jogadores nacionalizados que, em realidade, são argentinos Tinha um técnico argentino Ah, então está mais fácil, não? Venimos de Argentina, CQC original, de Argentina, e nós venimos de Brasil Somos como Messi, sabe? Como Messi? Nació en Argentina, pero se tornou o melhor do mundo afuera E triunfou afuera Oh, Galvão, que sorte Você acha que hoje é jogo para ajea, coração? Olha a vela, Galvão Sai a vela Você acha que hoje é jogo para o Ronaldinho, não, o Ronaldinho não tem, tem que ser Robinho Ah, agora não tem mais, o Ronaldo fenômeno já foi, passou, infelizmente Está elegante, hein, cara, está barulho, né, bonito Estou subindo na vida, né? Ah, está, mas deixa eu ver É, estou de... não, estou de tênis É, sei que está mais confortável Não, pensei que está subindo, pensei que tivesse solto alto Não, não Aqui estamos com o Boicochea Você acuerda do penal que perdi? O ganho em Mineral? Em Mineral Você pegou Não, você apretou o... não sei como se diz Não, você pegou Ah, eu peguei, eu peguei, não lembrava, não lembrava Como não? Momento histórico da sua vida Eu parei muito o penalti, pero esse não tinha considerado Está aí, uma das mais assediadas no estádio, quem diria É a Larissa Riquel, meu É verdade que agora queres ter um namorado de Brasil Um brasileiro É certo Posso apresentar-te a um dos amigos? Sim, pode Bom, aqui está esse Esse... não, muito jovem Quantos anos? 20 20 anos Muito novinho Você também pode ser, não? Eu também? Pô, meu, eu vou casar Se for... Não importa, tia, 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 tia Que falha Não, 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 nossa Estava aqui comendo meu sanduba, velho Achei que não tinha perigo nenhum, não é possível GOOOOOOOL Tio praia, boludo GOOOOOOOL É GOOOOOOOL Nunca imaginei que ia vibrar tanto com o Brasil empatando com o Paraguai É um sinal ruim quando a gente comemora o empate com o Paraguai? Olha, não é o que a gente queria, né? O Brasil sempre quando entra o campo, entra pra vencer Sem o Neymar, são os mais jovens da seleção Outro dia eu conversei com o Ronaldo, ele falou que o Romário em 94 fazia bullying com ele Mandava ele fazer todas as coisas Os caras fazem bullying com vocês aí também? Mandar buscar café, fazer massagem no pé? Os caras pegaram o pé, assim Os mais experientes, os robinhos aí Mas não tem essas coisas não, de pegar café, essas coisas É só mais zoeira mesmo O que foi mais feio hoje? O resultado é esse cabelo novo aí? Ah, eu acho que foi o resultado Acho que o resultado foi bastante mais feio do que o meu cabelo Jetson, você entrou bem, né? Lá contra a Romênia, você já foi um dos destaques Hoje você meteu um gol Você é o nosso talismã? Não, eu sou talismã não O nosso chaveirinho? Não, nem chaveirinho também não O Brasil foi campeão, você promete dançar um Jetson 5? Não, se você dançar junto... Fechou, firmou Mano, vamos jogar mais de um jogo, não vamos? Vamos jogar mais jogos, né? Tem um jogo marcado Espero que marquemos outros com o Brasil, com o nominho do Brasil, né mano? Em Mano We Trust Ai meu Deus Que vergonha, gente O Brasil quase perde pro Paraguai um golzinho suado Do Fred, cabelinho creme É